fala galera tudo bem com vocês que quem tá falando é o j triunfal galera será que a tampa da lente mostrando que pra vocês aqui ó é um refletor de luz de led que eu comprei eu comprei para experimentar galera aqui em casa aqui de noite é muito escuro aí eu resolvi comprar esse refletor para mim ver que é bom de led solar para mim colocar eu vou mostrar para vocês ele aqui e vou instalar ele lá e mostrar para vocês que é bom não que compensa não galera olha só para você ver é um refletorzinho bacana ele vem aqui com parafuso aqui que se encaixa aqui ele vira para o lado de vir aqui que eu tô sem vira para os lados muito bacana aqui vem aqui com outro parafuso aqui para você colocar na parede para ele ficar assim ó tá vendo galera vou estar lá esse refletor aqui para dar para vocês verem verem tá vendo ele aqui ó que o que eu pude ver aqui aqui é um sensor de presença e o sensor que desliga e liga de manhã ele desliga e de noite liga sozinho automático e o sensor de presença também que eu vou mostrar aqui vem um controlinho outro remoto ele tem três funções vão ver tá de aqui mas vou ligar para mim ver que ele vai funcionar funcionou ele tem essa função reflexão não tá dando para vocês ver tem essa outra função aqui e quando você passa a mão ou passa assim ele acende mais forte número dois e tem outra função que fica ligado direto galera então é um aparelho muito bom três funções de dia ele fica apagado de noite ela sente aqui esse aqui é o sensor você passa a proximidade ele liga quando você sai espera um tempo ele desliga tem aqui o modo 3 modo 3 no controle que fica ligado direto direto é um pouquinho mais fraco mas fica ligado direto o modo 3 e o modo 1 que fica ligado fortão o tempo todo galera eu achei ele muito bom ele apagou cada aqui tá ligado aqui tá de dia então ele apaga automático de noite ele ficar sem direto galera esse é o esse é o salão porte de luz LED esse aqui é o painel a placa solar eu vou instalar ele lá galera e vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês como que ele vai ficar vou mostrar como que é aqui a garagem é muito escuro eu vou instalar ele vou pular mostrando aqui para vocês as funções e vou mostrar para vocês que compensa vocês comprar ou não colocar nas suas casas aí tá vendo que tá ligado sensor aqui é o botão de desligar desligou ligou então galera eu vou lá instalar eles vou colocar no lugar vou mostrar ele instalado vou deixar ele carregando enquanto escurecer eu vou mostrar para vocês que vai valer a pena clarear ou não tá bom vou lá fui até daqui voltei aqui galera mostrando para vocês aqui minha ferramenta já deixei tudo no lugar aqui para o vídeo não ficar muito longo ligado a extensão uma furadeira que ele veio com duas parafusos com buchinha para me colocar na parede aqui tá minha caixinha só vai precisar dar uma chave felipe para enroscar os parafusos que nem eu mostrei aqui ó temos parafusos em que eu já coloquei é que vira ele vira para os lados e aqui outro aqui que encaixa esse aqui para encaixar na parede aí tá aqui não ser a minha eu vou colocar ele ali naquela esquina ali vou ver que vai ficar bom aqui para ver que vai carregar o suficiente ali vai iluminar durante a noite daqui a pouco eu volto que eu tô gravando sozinho daqui a pouco eu volto e mostro ele no lugar ali voltei aqui galera vou mostrar para vocês ali eu coloquei nesse horário não tá batendo muito sol eu vou deixar ele aí para fazer um teste que ele não carregar direito vou ter que caçar outro lugar para ele eu vou subir aqui na escada aqui mostrar bem de pertinho aqui para vocês verem na parte da tarde eu creio que vai bater mais sol tá aqui ele aqui tá dando para vocês verem aqui eu entortei ele que nem eu mostrei para vocês aqui aquela hora ele tem essa função aqui você colocar para cá você pode virar ele para cá colocar do dia que você quiser você regula aqui ó aí eu deixei ele mais para cá porque que eu preciso captar mais a luz do sol o sol aqui ele morre do lado de lá e nasce do lado de cá então daqui a pouco vai bater sol nele aí tô mostrando para vocês aqui pegar o controle que eu vou mostrar para vocês vou deixar ele ligado aqui o controle para vocês verem o azul que vou ligar ele ligado vou testar função 1 função 1 no controle função 1 vocês repararam alguma coisa galera aqui ó eu liguei a função 1 ligou e desligou porque que tá de dia essa aqui eu liguei ele e apertei a função 1 liguei então praticamente eu programei ele chegar à noite ele vai acender sozinho e chegar de manhã ele vai desligar sozinho porque eu já programei no controle aí que eu vou mostrar para vocês aqui ó função 2 essa aqui é aquela do sensor você lembra como tá de dia ele desliga aí conta passa vai passar aqui do lado aqui ó de noite agora ele não vai ligar no caso ele vai ele tá desligando que tá de dia mas de noite na hora que passar aqui embaixo aqui ele vai tá assim fraquinho e vai acender mais forte aquela função que eu mostrei para vocês lá vou mostrar para vocês a função 3 ou a função 3 deixa ligada direto tá vendo então galera vou deixar ele aqui programada nesse primeiro aqui e vou ver aqui no primeiro vou deixar no primeiro no primeiro no primeiro e vou esperar escurecer e vou mostrar para vocês falou até daqui a pouco fui aí galera ó eu coloquei liguei como que tá de noite clareia bem clareia bem não dá pra ver muito cada gravação aqui mas mostrando pra vocês como ficou de noite eu deixei ela acesa desse jeito aqui ela desliga de manhã desliga de manhã e acende a noite olha você vê como que ele é aqui choveu o dia todo mas mesmo assim ela carregou um pouco vou ver que eu gravo depois outra hora enquanto o sol estiver bem quente ela gravou ela carregou bastante mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó choveu o dia todo e não teve sol mas mesmo assim carregou tá vendo então é boa então fica aí galera o vídeo se vocês gostaram deixa aquele like aí pra fortalecer e inscreva no canal valeu obrigado